Música O primeiro compacto lançado pelo U2, U2 3, oficialmente é o primeiro registro fonográfico da banda como gravadora, foi lançado pela CBS em 1979 e aconselhado por Joshua Tree é responsável por trazer o show pela quarta vez ao Brasil. A artime comemorativa aos 30 anos do álbum se encerra aqui em 4 apresentações do show número 1. Ele é um dos melhores da história do rock e vencedor do prêmio Grammy de 1988. Em 41 anos, eu tinha uma banda de cozinha, não uma de garagem, já que a primeira reunião da banda aconteceu na cozinha do baterista Larry Mullen Jr. em 1976, após ele ter colocado um anúncio na escola. Baterista Larry Mullen Jr. Adam Clayton, baixista da banda, é casado com Mariana, uma brasileira desde 2013, e no mês de julho desse ano ele tivera um filho, ou uma filha, Ava. O biquinho sangrento que inspirou a música Sunday Blurie Sunday aconteceu em janeiro de 1972 na cidade de Derry, na Irlanda do Norte, quando manifestantes católicos entraram em conflito com a polícia. Sabia que você poderia muito bem ter sido fã do The Hype ou do Feedback? Esses foram os primeiros nomes do U2 lá na década de 70. O nome final da banda, U2, não sabe se é o certo de onde eu venho, além das que ele seja o nome de um avião espião, ou até mesmo tenha sido escolhido pela sonoridade, U2. U2 é só a banda que ganhou mais Grammys na história da música, com 22 vitórias. E justamente o primeiro Grammy deles veio com o álbum de Joshua Tree, e o último com o alto crescimento do Tomac Bomb, em 2015.